Vamos lá, eu joguei esse jogo aqui No PC E achei muito ruim Pode ser sincero na época Você adora, Amicia Como você será capaz de seguir os louros em hunt? Se essa é a sua única ambição para mim? Se seguir? Não, eu vou atacá-los, e eu vou assistir eles comer a minha espécie enquanto eu peguei Mas para isso, eu vou precisar de um braço bom Você trabalhou com essa camada por anos atrás, por que aqui? A árbitro Que árbitro? A árbitro de árbitro, pai Eu quero fazer o desafio da noite mais uma vez O desafio da noite? Mas você não é mais 10 anos de idade, você sabe? Oh, por favor, pai, eu treinado muito por isso Ok, vamos lá Olha aí, Oswaldo Souto Bonito, não é cara? A árbitro de árbitro de árbitro de árbitro de árbitro A árbitro de árbitro de árbitro de árbitro de árbitro de árbitro Como sempre Bem, há coisa que ambas são lembranças Isso é terrível Vá, garoto, você vai encontrar o rei, eu acredito em você Não tenha suas esperanças, vamos continuar Veja, a rima da sua mãe ainda está aqui Isso é onde eu a cortei, você sabe? Sim, pai, eu sei Se apenas ela pudesse vir conosco Nós todos temos obrigações, Luci Você sabe, em uma família Ei, estou tentando dizer-lhe algo Tinha autoridade, Knight Tarun Vá, e traz algo de volta por uma vez Certo, como eu estava dizendo Nós todos temos obrigações Eu tenho que administrar essas terras Mães, a mãe tem que cuidar de seu irmão E você... E eu nunca vejo você Eu vejo a mãe ainda mais Mães, eu não sei se Mães, você tem seu irmão Mães, eu tenho sua mãe Mães, eu tenho seu irmão Essa árvore foi plantada quando você foi nascido. Vai provar sua worth. Sir Knight, quais são os termos da test? Os sacros de árvores do... Ah, os sacros de árvore foram corrompidos por um grande mal. Se você destruir seis de esses árvores, por que eu counte a dez, eu vou fazer você um knight. Eu aceito seu desafio. Eu posso ver algumas pedras no meio do tronco. Vá-los e me diga quando você está pronto. Vá-los e me diga quando você está pronto. Vá-los e me diga quando você está pronto. 6, 7, 8, 9, and 10. Não é ruim, mas seu sling faz um brilho de um brilho. Foi um presente, de você. Oh, sim. Eu me esqueci. Meu Deus, o que está com ele? Ele deve ter me olhado o rabbi. Come on, rapidamente. Você, vá em frente. Eu vou se encontrar com você. Você é muito mais rápido do que eu estou. Leon! Espera por mim! Leon! Um pão de pão não deve perder seu pão de pão. Leon! Where did he go? Ah, mas não é feito com caralho. Ah! There you are! What did you smell? Oh, gosh. A wild boar. What a good dog. Mesia. Ah! Did he find something? Shhh! Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. That might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. It's drinking. Time to make my move. What is it? What is it? It's Somi! What was it? Find a way to sneak up. You have to hit the head. Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. No. Nice shot. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No no no! Gulian, don't lose the scent! I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get a piece for yourself. The boar, it's bleeding. He stopped barking, he must have found it. Oh, these bridges were almost new. Someone's not going to be happy. The trees, what did that? Leon, come here! It's... it's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leon, come here! Leon! Leon, I'm here! I'm coming! My dog! Who... who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go, immediately. O que é? Oh... Uho! Pô, maneiro cara. Tá muito bem feito no console. No PC tava todo zoado quando eu joguei. Eu vou organizar um hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. Ela provavelmente... Está procurando o Hugo? Sim, claro. Amicia... Ele era um bom cachorro. Onde estão as rivets para reforçar a porta? Eu ainda não consegui fazê-las. Você ouviu sobre os troops ingleses chegando? Agora, o jogo está meio entrelaçado, o visual dele, o gráfico. Meio embaçado, vocês estão sentindo isso? Ou sou eu que estou ficando cego? Aberração cromática? Só tem alta e baixa. Ah, melhorou mesmo. Melhorou. Caralho, é o tamanho do porco, maluco. Caralho. Caralho, é o meu porcão, não. Não vai sujar aí, não, Amicia. Bom dia, senhora Amicia. Esses rivets vão ter que esperar. Por favor, alguma notícia sobre a cidade? Todo mundo está no meio. Alguns foram batidos durante a noite. Parece como os ingleses para mim. Agora, por que os ingleses iriam e batar as pessoas? Eu não sei, para nos manter de equilíbrio. Valeu aí, ô Patrick. Valeu aí, galera que está fortalecendo aí com o Prime, cara. Vai ser uma pica conseguir três vezes mais Prime. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e veja o meu pai, ok? Ok. Por favor, eu tenho um apoio para o seu sling, atrás das estables. Oh, obrigado. Você está. Eu estou procurando para você todo. O que é que é para saber mais? Apito. Um apito de terracota que a missa ganhou do seu pai ao partir em sua primeira caçada. Apitos foram utilizados por nossos ancestrais distantes como instrumentos e brinquedos, permitindo, por exemplo, que grupos de homens sincronizassem suas ações, tanto em caçadas quanto em guerras. Caraca, o jogo está muito liso aqui, cara. Está muito liso, muito liso. Pô, isso faz muita diferença, né? Tu vai jogar o jogo pela primeira vez no PC, a porra do jogo todo escroto, todo zoado. Cara, caindo de queda para 45. Caraca, urbano, o jogo vai jogar, ou vai jogar o mesmo tipo de palco. Hum, aqui, aqui. Oi, aqui, eu tô ali, Bem fácil, você teve uma camada boa? Mais tarde, Flor. Diga aos outros que a árvore está fora de bounds até que se veja mais notificada. Ah, sim, eu lhe 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 lhe. Alia oratio sancti sebastiani. Tomem-nos do evil. May-a-do-raziu-nos sempre a dê-nos saúde e mantenha a plaga da porta. O cara estava rezando um latinho, né? Cuidado de Leon, por favor. Ele merece seu lugar ao seu lado. Mesmo se ele fosse um pouco maluco às vezes. Tchau, meu caro amado. Eu espero que a mãe não esteja muito ocupada. Ah, essa chuva não vai durar muito tempo. A chuva já perdeu a árvore. As pessoas estão morrendo de medo. Nós estamos feliz de estar aqui em casa. Dizem-me a palavra. Você está certo sobre isso. Ah, Gabriel. Sua mãe está lá. Sim, ela perdeu a noite lá. O pequeno teve um outro de seus atacos. Ela não estará em um bom mood. Pô, estou achando que eu vou gostar desse jogo, hein, cara. Não lembrava que era bem feitinho assim, não. Eu lembro que eu joguei no PC e achei tão mal feito que eu pedi reembolso, cara. Eu acho que. Eu espero que essa história dessa história. Eu não sei se que eles. Eu espero que isso não fosse. Eu conheço. Eu não sei se. Caraca, muito bem feito né Vamos lá rápido avisar a mamãe O cheiro da sua cozinha calma o coração Oh, não é nada muito Mas eu acho que você vai gostar Eu tenho certeza que eu vou Hum, cinnamo Eu quase esqueci o que o cheiro Eles tinham direito de esconder O pai colocaria em cada peça Especiarias Nem todas as mesas tem acesso As raras e caras especiarias Também vale mencionar A população acredita completamente Em uma hierarquia dos elementos Baseada na próxima Na proximidade de Cada um a Deus O fogo Precede o ar que fica sobre a água Que cobre a terra Os vegetais Que crescem No menos nobre dos elementos São consumidos pelos desprovidos Enquanto os pássaros voam pelos céus Normalmente Se destinam aos nobres Será que ela cai daqui de cima? Não vou estragar a gameplay né Beatriz Beatriz Obrigada Obrigada É... O lugar que a mãe fez para mim Quando eu era uma garota Estava procurando em todos os lugares Obrigada, Louise Você é bem-vindo, carinha Veja agora Não Toalha Toalhas Crochetadas A mão Costumeramente eram decoradas com renda E usadas principalmente para proteger Mesas de panelas quentes Essa toalha é adornada com o brasão de uma família Um padrão tradicional para moças jovens De boa descendência Aprendiam a fazer Salve Baltar Valeu, cara Que moças jovens de boa descendência Aprendiam a fazer Valeu aí, Marquieta Valeu aí, galera que tá renovando aí Oh, Leon O que eu vou fazer aqui sem você? Não, velho Valeu assim Oxente Vamos lá Vamos nascer Vároma Quebra 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 Mãe? Você sabe que você não deveria estar aqui. Eu sei, mas... algo atacou a Leon na terra. Eu gostaria de ouvir sua aventura, mas... Mas é verdade. Leon estava lá no terra e ele estava... Você tem que ficar aqui com seu irmão. Por que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hugo... Ele não é contagioso. Eu sei que você não conhece ele. Mas ele vai estar bem. Confira-me, Amicia. Sim, Mãe. Todos esses potions... Mãe... Você nunca será capaz de curá-lo? Mãe? Valeu pelo Prime, valeu Jean. Mãe, você está lá? Quanto tempo ele esteve aqui? 4 anos? 5 anos? 5 anos? Como ele está? Hugo? 8 anos? 7 anos? 9 anos? 10 anos? 10 anos? 11 anos? 11 anos? 16 anos? 夕 30 anos? I'll be back soon. Good hands. Search the house. Is that mommy? The boy is vulnerable. He must be taken alive. If he's injured, you will- Hugo, come here. What's happening? Shh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Where have they hidden him? Stay down. Hugo, it's me, Gabrielle. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a child. You've lost your mind. Gabrielle. Alicia, shh. You should have handed over the child. Was it really that hard? Oh, no. Leia. I don't know anything. There you go. Can I have a mother of Leia? No. I'm begging you. You... Hugo isn't here. And you... Stay here. Come on. Very clear. Tell me... Where is... Hugo... The rune? Amicia. What's going on? Mother. I have to find a mother. She'll... She'll know. You... Oh my god. You're listening to me. You think it's funny you're making me run like that? Ah... I need some... Please. We need... We need to move. Don't look. We serve a higher power. Um... 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 We have to keep going. Don't make me hurt you again. I have no idea. I have no idea. I only do the laundry. Listen. Esta é a sua última chance. Diga-nos o que você sabe sobre a pesquisa da senhora. Se eu não sabia, eu não diria nada. A senhora Beatriz é uma boa pessoa. Certo, ainda há rumos para pesquisa. Bem, bem, bem. Onde você acha que você vai? Minhas filhas... O que está acontecendo? Nós vamos ficar bem, ouvir? Vamos. Fugo, prende sua irmã. Eu vou primeiro, e você tem que seguir me, ok? Nós temos que cruzar os jardins. Amicia, prende sua irmã e segui-me em silêncio, ok? Ok? Guards, veja os exits. Ninguém vai sair de aqui. Eles estão em todo lugar. Trust me. Through the grass, eles não poderão ver nós. Espera! Mãe... Tch! Ei, eu tenho outro outro! Quem é? O jardim. Ele conhece a família bem. Dizem que ele assiste os filhos crescendo. Sim. O pequeno amado flores. Eu costumava levar ele algumas. Flores? Você pode fazer melhor do que isso. Fique-se com ele. Fique-se com o controle. Nos lembrem de tudo. Mentira, não! Ficou-se! 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 Para você!!! Ficou-se! 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 Tenha um pequeno pensar e eu venho de volta mais tarde. E você, não morre sem falar comigo primeiro. Os bachos. A mulher é muito fechada. Você tem que passar. Fenícia, ajuda ele. Eu vou te levar. Tudo bem? Tudo bem? Tenha cuidado em se descer. Sim. Mesmo que temos uma causa noble. É apenas um garoto e um monte de peças. Quanto tempo pode levar? Cuidado. Eles vão nos ver. Eu tenho que ir mais longe. Se eu puder pegar as helmetas na caixa lá. A sua caixa nos dará. Eu posso lhe derrubar. Para manter atividade segura L1. Esse som? Certo. Vamos lá. Eu acho que você veio de lá. Eu... O... Meu cabeça. Vá. 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 Não podemos ir, Mãe. Talvez por colocar um desses potes. O som vai atrairá-lo. Vamos passar por trás de trás dele. Ok. Especial-se a nova holdura. Esse tremor é um da forte. Vamos estudar a necessidade de fazer alguma coisa. Olha... Não há nada a reportar. Não há nada a reportar, não há nada a reportar. Não há nada a reportar, não há nada a reportar. 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 Eu preciso chamá-los agora. Vem cá. 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 bola não é fudeu qual é o botão o quadrado ela vai levantar qual é o botão r1 a poupa está o o o o o o o o Isso é legal. Follow me. Meu carinho... Go and hide, rápido agora! PMJ, meu bebo. Mãe, eles estão aqui. Amicia, você tem que levar seu irmão para Lourencius. O médico? Sim, eles me ajudaram a tratar Hugo. Ele vai procurar você. E o que é você? Você não precisa de mim, Amicia. Mas eu preciso de você! Eu preciso de você! Cuidado agora. Segue o rio. Isso vai te levar ao Lourencius. Mãe, não! Caralho? Você vai. Segue-me. Agora. Muita, irmã! Pegue o voceiro! Soldados, aqui! O que está acontecendo? Onde está a mamãe? Ela vai nosERO ... Segue com ela. Corre! Segue rápido que você pode! Os coronos! I'm chebrando! Emicia, o arroja... Don't stop! Estes estão bem atrás de nós! Estamos nos��indo! Estamos nos sendoos! Descubro! É parecido desde nós! Mas onde nós vamos? Mãe não foi capaz de encontrar nós! Apenas, segui! Emicia! Precisamos voltar para Mãe! Não podemos! Não podemos enviar eles noscarem! O que é que está acontecendo? Cuidado! Onde? Onde vamos? Não vou, não sei! Tem algo na terra, Amicia! Vamos sair do mundo! Vamos morrer? Não! Nós temos que perder eles! Oh, não! Eles estão em todo lugar! O que vamos fazer? Não! Pegue um dedo profundamente! Descubra! Não!